Agora pra você gente, notícia da cidade de Baiti, da área policial. Uma mulher, prestem minha atenção, foi presa com drogas na cidade de Baiti. Eu tenho falado durante toda essa semana aqui, semana passada também, que a polícia militar não tá brincando de serviço. Tá pegando usuário, tá pegando traficante e tudo mais. Os detalhes agora pra você, aqui na tela do programa Tribuna NPTV, olha só. Após recebimento de denúncia na qual relatava que uma moça estava armazenando drogas em sua residência, os policiais militares da cidade de Baiti foram até o local, abordaram a suspeita, sendo encontradas porções de maconha numa cômoda do seu quarto e também debaixo da cama. Questionada e perguntado sobre quem teria fornecido a droga, ela disse que quem teria fornecido a ela seria o seu ex-namorado, que se encontra atualmente preso na cadeia pública de Baiti. A droga, de acordo com ela, era vendida pelo ex-namorado antes dele ser preso. Diante dos fatos, a moça foi conduzida até a 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Baiti para os demais procedimentos cabíveis.